Como você diagonaliza o tensor de inércia? Ou seja, tem o tensor de inércia de um corpo, por exemplo, dessa máquina aqui, e esse cara está com um elemento cheio. Como é que você diagonaliza esse cara aqui? Como é que você faz esse cara ficar diagonal? Como é que você faz isso? Problema de alto valor e alto vetor. Ou seja, tem um problema de alto valor e alto vetor, que é o seguinte. Você pega esse tensor, se você multiplica esse tensor por um vetor U, tem uma situação para um conjunto de U's que isso vai dar um λ multiplicado por esse vetor U. Esse é o problema de alto valor na forma padrão. Ou seja, você tem que o tensor de inércia menos λ multiplicado por uma matriz identidade multiplicado por U é igual a zero. Soluções para essa equação U igual a zero. Mas U igual a zero não é solução trivial. Então, você tem que encontrar para U diferente de zero. O λ é um alto valor. O U é um alto vetor. Como interpretar isso aqui? Se eu pego esse tensor aqui, isso é verdade se o determinante de I menos λ, a matriz identidade, isso for igual a zero. Isso vai dar uma equação característica. Vamos fazer isso, então. Suponha que o teu tensor seja um ix, um iy, um iz, um ix1, 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 um ix1. Então, eu tenho que determinante de ix2, um ix1, um ix1, um ix1, um ix1, um ix2, um ix1, um ix1, um ix1, um ix1. e z menos λ, determinante igual a zero. Isso vai dar o quê? Vai dar um polinômio de qual ordem? Polinômio de ordem 3 e polinômio de grau 3. Esse polinômio é conhecido como equação característica. Você tem quantas raízes? Pô, se é um polinômio de ordem 3, de grau 3, tem três raízes. Quem são essas raízes? Os alto valores. Ou seja, você tem o λ1, um λ2 e um λ3. Sabe quem são λ1, λ2 e λ3? Os momentos de inércia de massa em direções principais de inércia, nos eixos de simetria. Ou seja, esse tensor do ponto O diagonalizado nada mais é do que o quê? λ1, λ2 e λ3. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pergunta, esse tensor que é cheio, você consegue diagonalizar ele? Consegue! Calcula um problema de outro valor. Aqui, olha. Pergunta, qual que é o eixo de simetria? O eixo de simetria do conjunto não é x, y, z e não é x, y, z1. É alguma coisa fora. Como é que você encontra esse cara? É um alto vetor. Olha só. Se você pega a solução y1, substitui neste problema. Você tem um sistema com três equações e três encópicas. Então, o que você tem aqui? Você tem, associado ao primeiro alto valor, você tem um alto vetor. Você tem um alto vetor aqui, associado ao segundo alto valor. E você tem um alto vetor três, associado a um segundo alto valor aqui. Sabe quem são esses caras? Esse U1, U2, U3? São os eixos de simetria. Suponha que aqui, olha. U1, U2 e U3. Representado aonde? Na base B1. Se o tensor que você diagonalizou estava na base B1, o U1, U2, U3 que você encontra, está representado na base B1. Isso é muito claro, muito geométrico. E você encontra o eixo de simetria. Isso aqui, você faz direto isso em engenharia, com outros nomes. Você faz direto isso em resistência de materiais 2. Quando você faz lá o ciclo de morte, você faz isso. Você encontra as tensões principais e os eixos principais que você encontra são esses alto vetores. Olha que interessante. Se você constrói uma matriz com os altos vetores, o U1, U2 e U3, que é uma matriz 3 por 3, porque cada cara desse é um vetor no R3, então esse aqui tem 3 componentes, 3 componentes e 3 componentes. Por isso aqui ser direções principais, porque a solução de U1, U2, U3 não é única. Esse problema aqui, a solução dele não é única. Você consegue normalizar. Então, é como se fossem versores nas direções principais de inércia. Essa matriz aqui, olha só, se você pega o transposto, multiplica pelo tensor, U, sabe quem você vai ter? O tensor diagonalizado. Ou seja, se você tem essa matriz U, é fantástico, você vai nas suas equações de Euler, multiplica pelo transposto e por outro, todas elas, sabe o que você faz com as suas equações? Passa de mágico. Você joga ela para as direções principais de inércia.